A sub-direção, iniciar a sequência de disparos. 5, 4, 3, 2, 1, Fogo! O mando, direção, permissão para iniciar a sequência de disparos. Iniciar a sequência de disparos. Geral, direção, sequência de disparos concluída, fogo habilitado. 5, 4, 3, 2, 1, Fogo! 5, 4, 3, 2, 1, Fogo! 5, 4, 3, 2, 1, Fogo! 5, 4, 3, 2, 1, Fogo!